Dentro da psicologia, de uma maneira geral, essas crenças que você citou, elas têm dois nomes diferentes que dizem mais ou menos a mesma coisa, dependendo da perspectiva epistemológica que você for estudar a questão. Tem uma que a gente chama de crenças centrais, que são padrões fixos de comportamento que você desenvolve durante a sua vida devido à sua interação com o ambiente. Como a sua história pregresse, como as pessoas... Por exemplo, você pode ter uma crença de desamor. O que é isso? Muito comum em pacientes com depressão. Crença de desamor, crença de incapacidade, crença de insuficiência. No ensino fundamental, você teve... Sofreu bullying. Bullying, bullying, bullying. Seus pais se separaram, não sei o que, seu irmão não dava bola pra você, alguma coisa assim. No ensino médio, você tinha uma namoradinha e descobriu que ela te traía há um tempão com o cara da escola X lá, que era descolado e você passou ali de corno na frente de todos os seus colegas e tal. Mais uma moedinha dentro desse sistema de crença. Na faculdade, você não tinha muitas pessoas pra conviver. E aí você vai criando pilares, camadas sedimentares de experiências que vão formando a sua visão de mundo e forma como se fosse uma lente pela qual você enxerga o mundo. Se você pegar, por exemplo, falar em público. Falar em público é uma situação específica. Tem pessoas que enxergam a mesma situação de forma distinta. Você enxerga de um jeito, há uma oportunidade de falar em público, vou lá. Ele enxerga de outro, é, eu não tenho muito problema, vou fazer. O outro não, pelo amor de Deus, e o outro nem ferrando que eu falo em público. Então, a situação em si, ela não tem poder de alterar a emocionalidade de uma pessoa. Depende da forma como essa pessoa enxerga essa situação. E a forma como essa pessoa enxerga essa situação é pautada e fundamentada por essas crenças centrais. que podem também ser chamadas de comportamento regido por regras, que é um outro tipo de nome, mas basicamente para a mesma coisa. As crenças centrais, Tiago, o manejo delas clínico ou o manejo do paciente é basicamente por meio de exposição. Então, cara, se você não consegue falar em público, se você tem dificuldade de lidar com ganhar dinheiro, etc. É você criar um contexto onde ofereça a essa pessoa provas, provas finais de que aquela situação que ela teme não é nociva. Então, o cara tem medo de falar em público? A estratégia padrão ouro para conseguir manejar isso é expor o cara em falar em público. Por exemplo, eu já tratei paciente com fobia social grave, que não conseguia falar com um colega de trabalho no elevador. A gente começou com dar bom dia para o porteiro, cara. A partir de agora, todo dia você vai dar bom dia para o porteiro. Na próxima semana, você vai falar com o caixa do supermercado. E assim, a pessoa foi se expondo, foi vendo que aquilo ali não tem problema nenhum e que a associação que ela estava fazendo entre o pânico de falar em público e como se fosse um problema muito sério, ela é uma associação que não tem fundamento nenhum. Só existia esse medo na cabeça dela. É como se a gente limpasse as lentes do paciente, permitindo com que ele enxergasse o mundo de uma forma mais fidelizante. Esse hoje é o padrão ouro, cara, que a ciência mostra para lidar com crenças centrais. E principalmente, nesse caso, não seriam necessariamente crenças centrais, mas esses comportamentos fóbicos. Crenças, cara, a forma que a pessoa se enxerga, eu não sou amado, as pessoas são melhor que eu, eu não consigo, eu sou inferior, eu sou insuficiente, envolve um trabalho bastante difícil, porque normalmente essas crenças são muito rígidas. Como elas são formadas durante a história do indivíduo, é muito difícil você convencer ele que ele não é aquilo. O indivíduo, ele fica se esgueirando e encontrando situações, fazendo um cherry picking que justifica a insuficiência dele. Por exemplo, você tira dez em três provas, em uma você tira nove e você fala, viu, sou burro, não sou bom o suficiente. E ele esquece que tirou dez nas outras e fica entrando em cima daquele nove que ele tirou. Então, é interessante se fazer um trabalho nesse sentido de ressignificação da forma como esse indivíduo interpreta o mundo e principalmente de preferência expondo ele as situações que coloca contra aquilo que ele imagina ser verdade. É difícil. Alguns pacientes são bem resistentes e não mudam. Um cara mesmo sendo, por exemplo, um empresário de sucesso. Às vezes o cara é um puta empresário. Eu já atendi muito, né? Eu atendi atleta, atleta olímpico, jogador de futebol e não sei o quê. Os caramba quatro no topo do mundo e se acham uns merda. Ele consegue lidar com aquilo, mas não consegue mexer. E muitas vezes, eu já falei pra vários, tá? E aí a galera da psicologia às vezes me desce o pau quando eu falo isso. Eu falo, cara, muitas vezes você nem precisa mexer nisso nele. Porque foi o que fez ele estar lá. Tem um cara que se acha incapaz e se acha um péssimo sujeito no sentido de performance e como mecanismo compensatório faz ele ter disciplina pra treinar mais. Porque ele quer ser um cara bom. Aí você tira essa sensação dele de se achar não tão bom o suficiente às vezes ele relaxa e procrastina o treino. Então, às vezes aquela sensação ruim foi o que levou ele a chegar lá. Só que aí, claro, quando ele chega lá ele fala Bom, agora eu já cheguei onde eu quero, eu não quero mais essa sensação ruim. E eu falo, beleza, cara, a gente vai trabalhar isso. Primeiro, vai ser muito difícil você tirar isso de você. Você vai aprender a conviver com isso e não tirar isso de você. E você tem que entender que isso pode ter tido uma função significativa na sua vida pra fazer você chegar onde você tá. Sim. Os medos são excelentes motivadores. Eu vou fazer isso. Eu vou falar agora uma coisa de você melhor. Eu vou falar agora. O que é isso?